Jornal Tribuna da Região nos encontramos aqui na micro região de São Raminonato Agora fazendo parte aqui dessa interdição da BR-324 Aqui na divisa intermunicipal entre o Piauí e a Bahia Mais precisamente entre os municípios de Sr. Cuverde, Piauí e Remanso, Bahia Agora falando aqui com o empresário de São Raminonato Um dos homens, figura exemplar aí da região E vai nos falar aqui sobre o impacto dessa estrada Em referência ao progresso e ao desenvolvimento da nossa região Nos fala aí, nosso empresário Realmente isso aqui é uma causa digna Que todos vocês estão de parabéns Precisamos, somente assim com esse protesto Somente assim, reivindicando dessa maneira E que muitos vão escutar Infelizmente os políticos, geralmente diz Quem comanda, esquece de quem nos reivindica Esquece de todo mundo Principalmente os que não reivindicam Então nós estamos aqui pra isso E eu vim aqui pra dar meu apoio No que precisar, estou aqui firme com vocês Só que causa aí, parabenizar todo o grupo Que está organizando, está a frente disto Deve essa ideia maravilhosa Empresário Antônio Macedo Representantes locais mesmo Vereadores Além de nós esperar aqui a presença De algum representante do governo No estado da Bahia Estamos esperando aqui os locais Que é os vereadores, não é isso? Um abraço É isso Falou Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço